Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e temos atualizações sobre o estádio Mangueirão. Notícias boas e também notícias ruins. Mas eu vou falar tudo isso no vídeo de hoje pra vocês. Antes, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificação. Agora o YouTube exige que tenha like pra que o vídeo seja entregue. Então, faz esse favor pra mim, é 100% de graça e não vai tomar um segundo do seu tempo. Deixa o like aí, basta clicar no botão gostei, beleza? E também baixe o aplicativo da OneFootball. As principais notícias do futebol brasileiro e internacional você vai conferir e vai receber em primeira mão se você tiver o aplicativo da OneFootball. Então, baixe no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado. Porque lá também eles transmitem gratuitamente alguns campeonatos europeus, é isso mesmo. É de graça pra baixar e é de graça pra assistir. E você seleciona o seu time, recebe os alertas de gols, transferências e tudo mais. Então, não perde tempo, você já sabe como fazer. Agora vamos embora pro vídeo? A matéria é de Luiz Guilherme Ramos, no site O Liberal. As obras de requalificação do estádio Edgar Proença, o Mangueirão, entraram na fase final. Com 75% das obras concluídas, o estádio passa agora a receber a pintura externa e outras melhorias que devem transformar radicalmente a maior praça esportiva do estado, com capacidade para 50 mil pessoas após a conclusão dos trabalhos. Conforme divulgado nas redes sociais do governo do estado, o Mangueirão passa atualmente pela aplicação de vidros nas cabines, instalações, concretagem dos corredores e bilheterias. Outra novidade é o novo gramado de jogo, do tipo Bermuda Celebration, mesmo utilizada nos estádios do Engenhão, Maracanã, Mineirão, Mané Garrincha, Castelão e Fonte Nova. A fase final da obra contempla ainda um aumento no número de rampas de acesso aos torcedores, passando de duas para 14 rampas de acesso. Além disso, serão instalados novos banheiros, vestiários e restaurantes com vista para o gramado de jogo. Toda a estrutura, no entanto, ainda não tem data definida, depois da canetada da CBF que negou ao Pará o direito de receber a partida entre Brasil e Argentina, marcada para o dia 22 de setembro, na Arena Neoquímica, em São Paulo. A recusa da entidade se deu pelo fato de a Federação Paraense de Futebol vir cometendo uma série de irresponsabilidades na conduta do processo eleitoral da entidade, que deve escolher o presidente, vice e diretoria pelos próximos quatro anos. Existia a expectativa do Mangueirão receber em sua reabertura o clássico Brasil e Argentina, remarcado pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. As eliminatórias já se encerraram, mas se você se lembra bem, lá em setembro do ano passado, o jogo entre Brasil e Argentina na Neoquímica Arena foi interrompido por agentes da Anvisa, porque existiam ali jogadores da Argentina de forma irregular no Brasil por conta da pandemia. Ele foi adiado, anulado, as eliminatórias já acabaram, esse jogo não vai afetar em nada a classificação das eliminatórias, mas deve acontecer. E existia a expectativa de que ele acontecesse no estágio do Mangueirão. Porém, a CBF negou e vetou essa possibilidade por conta de irregularidades na Federação Paraense de Futebol. Então o jogo, como disse Galvão Bueno de forma antecipada, acontecerá na Arena, na Neoquímica Arena Casa do Corinthians e não vai acontecer no Mangueirão. E a CBF emitiu um documento e também cortou algumas verbas para a Federação. Segundo o documento, de forma clara e objetiva, a decisão por não jogar na reabertura do Mangueirão reside no fato de a Federação Paraense de Futebol, a entidade regional de administração do futebol paraense, não se encontra regular perante a CBF, uma vez que ainda não foram realizadas as eleições no prazo estipulado nos estatutos da Federação Paraense de Futebol para provimento dos cargos de presidente, vice-presidente e membros do Conselho Fiscal. O documento destaca ainda que o mesmo processo eleitoral já foi adiado por quatro vezes por força de ações judiciais movidas pelo Ministério Público do Estado do Pará. Atualmente, a FPF é presidida interinamente por Gracietti Maués e a atual data agendada para o pleito é dia 29 de junho. Assim, segundo a CBF, como ainda não houve o preenchimento dos cargos diretivos da FPF por meio de eleições devidamente convocadas e realizadas, a entidade local não se encontra regular perante a CBF, o que, nos termos de nosso regulamento, inviabiliza a inspeção a ser realizada, fecha aspas para trecho da nota. A decisão é fundamentada em um documento encaminhado do Departamento Jurídico da CBF ao presidente Edinaldo Rodrigues. Nele, existe um parecer técnico que expõe a argumentação da própria presidente Interina, que assegura estar cumprindo as obrigações eleitorais e pede a continuidade aos repasses administrativos e financeiros por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Na mesma argumentação, o jurídico da CBF reafirma que a escolha da nova data não garante a realização das eleições. Abre aspas. Então, a situação está delicada por conta dessa irregularidade da FPF, e, por isso, o Brasil-Argentina não acontecerá no Mangueirão, porém, ele já se encontra com 75% das obras concluídas e já está na fase de pintura externa. Então, em breve, o Mangueirão vai estar apto para receber jogos e, agora, quem sabe, uma reabertura com um repá de respeito por aí, que era o que muita gente daí queria, não é mesmo? Então, já deixe seu comentário sobre tudo isso que está acontecendo aqui para mim, porque eu vou gostar muito de ler. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.